LITTLE BABY BUM Nave pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade A ovelha na rua Corpo, não tem axi Pela cidade Os passageiros no ônibus Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam Saltam, saltam Saltam, saltam Los passageiros no ônibus Saltam, saltam Saltam, saltam Pela cidade Os passageiros no ônibus Dizem que lindo, dizem que lindo, dizem que lindo Os passageiros do ônibus dizem que lindo Pela cidade As rodas do ônibus param, 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 param Param, param as rodas do ônibus Param, param pela cidade O ônibus na estrada diz como vai, como vai, como vai O ônibus na estrada diz como vai pela cidade Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos De vida Pegue um prato Junte filhas Depois a cenoura e um brócoli Coma um pouco Mastique bem Sabor delicioso Som crocante Como esses vegetais É tão divertido Masticar Como esses vegetais São um lanche Tão crocante Comer esses vegetais Te ajuda a crescer forte E ficar bem alto Pegue um prato Pegue um prato Junte filhas Depois a cenoura E um brócoli Coma um pouco Mastique bem Sabor delicioso Som crocante Coma seus vegetais É tão divertido Masticar Coma seus vegetais São um lanche Tão crocante Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto Flutuando Como diamantes Brilhando Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Quero ver você brilhar Também Não Brilha A 2019 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Vale o alto flutuando Como diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, T, Q, R, S, T, U B, W, X, Y, C A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U T, W, X, Y, C, L, C As formigas marcham uma, uma urra Urra, as formigas marcham duas a duas Urra, urra, as formigas marcham três a três A pequena pá pra subir na flor E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham quatro a quatro Urra, urra, as formigas marcham cinco a cinco Urra, 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 as formigas marcham seis a seis A pequena pá pra apanhar uns galhos E todas elas marcham pra dentro do chão Pra sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham sete a sete Urra, urra, as formigas marcham oito a oito Urra, 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 as formigas marcham nove a nove Urra, urra, as formigas marcham dez a dez Urra, urra, as formigas marcham dez a dez Urra, 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 a duas E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam nove garrafas lá no muro Nove garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam oito garrafas lá no muro Oito garrafas em cima de um muro Oito garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam sete garrafas lá no muro Sete garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam seis garrafas lá no muro Seis garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam cinco garrafas lá no muro Cinco garrafas em cima de um muro Cinco garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam quatro garrafas lá no muro Quatro garrafas em cima de um muro Quatro garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam três garrafas lá no muro Três garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobraria duas garrafas lá no muro Duas garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobraria uma garrafa lá no muro Uma garrafa em cima de um muro Uma garrafa em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Não sobrariam garrafas lá no muro João e Maria, o monte subiram Pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão E Maria caiu de seguida João e Maria, o monte subiram Pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão E Maria caiu de seguida João e Maria, o monte subiram Pra pegar um pouco de água Então o João caiu no chão E Maria caiu de seguida Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Muitas coisas vamos ver Porque não vem comigo Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado Muitas coisas vamos ver Porque não vem comigo Menina Poli tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o meu carro Então ligou para o médico Bem rápido Bem rápido E o médico chegou com seu chapéu E mala E bateu na sua porta Com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse Menina Poli Põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel Para o medicamento Voltarei pela manhã Pra receber o pagamento Menina Poli Tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Bem rápido Bem rápido E o médico chegou com seu chapéu E mala E bateu na sua porta Com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse Menina Poli Põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel Para o medicamento Voltarei pela manhã Pra receber o pagamento Um pequeno Um pequeno Dois pequenos Três pequenos Dinossauros Dinossauros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos Dinossauros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos Dinossauros Dez pequenos Dinossauros Dinossauros Dez pequenos Dinossauros Pequenos Dinossauros Oito pequenos Oito pequenos Dinossauros Sete pequenos Seis pequenos Cinco pequenos Dinossauros Dinossauros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos Pequenos Dinossauros Cinco pequenos Seis pequenos Seis pequenos Dinossauros Seis pequenos Oito pequenos Dinossauros Neve pequenos Dinossauros Dez pequenos Dinossauros Dinossauros Na cidade o macaco corria Atrás de uma toninha Ele achava que tinha fugido, papai vai a doninha Um centavo por um dedão, um centavo por uma agulha É assim que tudo é, papai vai a doninha Correndo a volta da moreira, o macaco caçava a doninha Macaco pensou que o cão ajudava, papai vai a doninha Um centavo por um dedão, um centavo por uma agulha É assim que tudo é, papai vai a doninha E até a sapataria o macaco seguiu a doninha E o gato se divertia, papai vai a doninha Um centavo por um dedão, um centavo por uma agulha É assim que tudo é, papai vai a doninha O gato e o cão correram pra loja espiando o macaco e a doninha Quiseram brincar e então correram, papai vai a doninha Um centavo por um dedão, um centavo por uma agulha É assim que tudo é, papai vai a doninha Vamos procurar o leão, vamos procurar o leão Para tirar uma foto, para tirar uma foto Eu não tenho medo, eu não tenho medo Que dia tão bonito, que dia tão bonito Oh não, oh não, erva alta, erva alta Não consigo passar por cima Não consigo passar por cima Não consigo passar por baixo Não consigo passar por baixo Não consigo passar do lado Não consigo passar do lado Eu tenho que atravessar Eu tenho que atravessar Swish, 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 swish Vamos procurar o leão Vamos procurar o leão Para tirar uma foto, para tirar uma foto Eu não tenho medo, eu não tenho medo Que dia tão bonito, que dia tão bonito Oh não, oh não, é um rio, é um rio Não consigo passar por cima, não consigo passar por cima Não consigo passar por baixo, não consigo passar por baixo Não consigo passar do lado, não consigo passar do lado Eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar Splash, 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 splash Vamos procurar um leão, vamos procurar um leão Para tirar uma foto, para tirar uma foto Eu não tenho medo, eu não tenho medo Que dia tão bonito, que dia tão bonito Oh não, oh não, uma gruta, uma gruta Não consigo passar por cima, não consigo passar por cima Não consigo passar por baixo, não consigo passar por baixo Não consigo passar do lado, não consigo passar do lado Eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar Vamos procurar o leão, vamos procurar o leão Para tirar uma foto, para tirar uma foto Eu não tenho medo, eu não tenho medo Que dia tão bonito, que dia tão bonito Oh não, oh não, um leão, um leão Corremos pela gruta, shh, 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 shh Corremos pelo rio, splash, 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 splash Corremos pela erva alta, swish, 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 swish Ufa! Estamos a salvo! Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei, você também Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o candelabro Já que seja leve, já que seja firme Já que salte sobre a piscina Já que seja rápido, já que seja ágil Já que salte sobre o mastro mais alto Já que salte alto, já que salte longe Já que salte sobre as estrelas e planetas Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o candelabro Já que salte sobre o candelabro Já que seja leve, já que seja firme Já que salte sobre a piscina Já que seja rápido, já que seja ágil Já que salte sobre o mastro mais alto Já que salte alto, já que salte longe Já que salte sobre as estrelas e planetas Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o candelabro Avó Rosário Foi no armário Para dar um osso ao cão E quando chegou Sentiu que algo caiu Ela olhou pra cima E viu que caiu Assim o jicão do céu 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 Então viu com orgulho O cão roer tudo Pois agora o cão tinha um osso Pois agora o cão tinha um osso Pois agora o cão tinha um osso Aqui vamos no bilão Então vamos lá dançar Aqui vamos no bilão Esse sábado vamos dançar A mão direita à frente A mão direita atrás Mexemos bem Mexemos, mexemos E damos uma volta Aqui vamos no bilão Aqui vamos no bilão Então vamos lá dançar Aqui vamos no bilão É sábado vamos dançar A mão esquerda à frente A mão esquerda atrás Mexemos bem Mexemos, mexemos E damos uma volta Aqui vamos no bilão Aqui vamos no bilão Então vamos lá dançar Aqui vamos no bilão É sábado vamos dançar Pé direito à frente Pé direito atrás Mexemos bem Mexemos, mexemos Mexemos e damos uma volta Aqui vamos no bilão Então vamos lá dançar Então vamos lá dançar Aqui vamos no bilão Aqui vamos no bilão É sábado vamos dançar Pé esquerda à frente Pé esquerda à frente Pé esquerda atrás Mexemos bem Mexemos, mexemos Mexemos e damos uma volta Aqui vamos no bilão Então vamos lá dançar Aqui vamos no bilão É sábado, vamos dançar O corpo inteiro à frente O corpo inteiro atrás Mexemos bem, mexemos, mexemos E damos uma volta